Música Chefe novamente na área, a gente vem com mais uma partida do Rumble in the Jungle Entre as duplas, o brasileiro Miguel e Nicóvio Argentino Contra os convidados Bate e Slam No placar agregado, 2x0 para a dupla Miguel e Nicóvio Nesta série de jogos que valeu 100 dólares em premiação Disputada numa melhor de 5 partidas pela versão do Age of Empires 2 Na plataforma Alcezone e Vubli organizada em conjunto No terceiro mapa, jogam os jogadores no mapa chamado de Cross Ou seja, Cruz Com lagos cheios de pesca nas bordas Cada um com seu lago individual Mas logicamente que as pontas podem fazer com que os jogadores sejam surpreendidos com docas inimigas Jogam com civilizações os jogadores da cor vermelha Miguel, brasileiro, de Unos, Nicóvio Argentino, de azul com espanhóis Bate e joga com a cor laranja com a civilização do Zumayas E fechando a conta, o jogador da cor verde, Islão canadense com a civilização de Unos Então a gente confere 2x0 para a dupla do brasileiro-argentino E o Nikov, atual número 2 mundial Que agora perdeu seu posto para o jogador austríaco Lurie Vamos conferindo aqui mais uma partida do Rumble in the Jungle Nesta série a gente geralmente tem sempre algumas outras gameplays de séries Estão organizando outros gameplays atualmente E é assim que vai rolando o cenário mundial do Age Sempre com novidades no cenário de players profissionais Geralmente essa galera aqui que a gente vai conferindo os games O brasileiro ali fez uma leve ualada para evitar um eventual scout, rush ou coisa do gênero Vamos analisar como que vão se comportar agora as duas duplas neste terceiro game Vamos dar uma aceleradinha então pessoal Vamos dar uma... na velocidade 2 e vamos conferir como que os jogadores vão se organizar na parte tática Perdeu ali o scout muito cedo o brasileiro Miguel Por enquanto o único que está fazendo o Doca é o jogador de Unos, o Slam E lá na outra ponta espanhóis também fazendo cada um na sua ponta O Miguel teria que fazer uma exploração aqui para a direita Mas nesse momento por enquanto ninguém localizou nada O brasileiro vai provavelmente em ataque de scouts Ele tem toda a sua concentração de recursos em fazendas E também ali na parte de gears E forte na parte de economia Vamos aqui analisando O jogador Bat deve estar fazendo o rush naturalmente Ele já vai erguendo ali a sua barraca A gente vai conferindo então agora o combate entre os dois Três players clicam para a área feudal Tirando a exceção de Nikov que deve fazer uma estratégia Como eu ia comentar Com espanhóis Ele deve fazer os conquers Está se murando completo o jogador argentino Nikov A vantagem de você fazer muro com espanhóis É que os views fazem 30% mais rápido as suas construções Ou seja Para erguer muro é rapidinho Não tem problema Você pode fazer toda essa estratégia E depois fazer a coleta de pedra Para fazer os conquistadores espanhóis A gente vai canalizando agora A saída ali dos milichas Por parte do jogador Bat Como eu comentava Ali vai ser rush naturalmente O jogador brasileiro vai contra-ataque de rush Ele vai fazer mais milichas E também vai fazer os ups Ele vai ali fazendo a sua torre Na parte de mapa Ele já está se organizando na parte defensiva O brasileiro Miguel Ele não quer brincar ali no game A gente vai aqui cumprindo agora O deslocamento das unidades militares Por parte do brasileiro Para evitar um ataque Ele já está fazendo torres O pessoal Vai coletando torres Ele vai fazer um tower rush Para cima do jogador Maia Vamos conferir aqui agora O fechamento Da torre do brasileiro Naquele setor frontal Do jogador Demais Tem que ter um cuidado Que agora contra os milichas do bate O brasileiro vai fazendo um jogo mais front A gente vai aqui conferindo agora Também ali a preocupação De evitar ataques Contra o jogador brasileiro Hora de tentar evitar ali A parte de arquearias A gente vai conferindo aqui agora O fechamento agressivo do brasileiro Na parte de arquearia Para evitar que unidades inimigas saiam Mas tem logicamente skirmes ali O jogador bate A gente vai vendo aqui agora O acompanhamento lá para cima Do eagle E também dos milichas Fazendo ataque Na base do jogador brasileiro Vamos conferir agora aqui A situação de duplo wall agressivo Por parte do jogador espanhol Na verdade do jogador argentino Nikkov Que vai somente agora Chegando para o feudal age E ele vai fazendo ali Logicamente a coleta de pedra Para buscar conquistadores O jogador Adversário A gente vê agora aqui Uma torre agressiva Por parte do jogador Bate Ele gosta de fazer Essa estratégia com torres Dois views aqui Tem que se proteger Também contra torres ali Na parte militar Vai ter daqui Um frontal O jogador bate Fazendo o avanço De torres O brasileiro tem que ter Um cuidado aqui Na parte defensiva Vai ter que se cuidar aqui Contra mais avanços Do seu adversário Na parte militar O brasileiro ali Miguel Vai ter que buscar proteção No seu gold Ali O brasileiro Miguel Ele não tem opção Ficou sem fazer o army Ele agora vai se organizando ali Todos os rios parados Naquele setor aqui Para a esquerda O Island deve estar Se direcionando Para algum lugar O Island vai fazendo Fechamento de base Também Na parte militar Como a gente vai Conferindo no vídeo Pessoal A gente vai aqui Analisando como Que vai se sucedendo Os dois players Na parte tática Econômica Na terceira partida Do Rumble In the Jungle Mais algumas kills Aqui por parte Dos rios Do jogador Bate para cima Do brasileiro Miguel Chega na Castel Age E também o Island Clica agora Para a chegada Na próxima era A gente vai aqui Analisando Hora de ir ao castelo Hora de trabalhar ali Pessoal Com unidades De economia Os espanhóis A gente vai aqui Conferindo toda a preocupação Na parte defensiva O Slam Também vai Provavelmente Atacar o brasileiro Miguel Porque temos aqui Todo o acesso Fácil A base Do brasileiro Miguel Que vai sofrendo Pesado Aqui para cima Dois jogadores Adversários Os dois Unos E também Ali o Maias Difícil É que a vida Ele tem que fazer Todo o fechamento Contra os jogadores Adversários O Nicob Basicamente Fazendo pesca Ele deve fazer Um imperial Algo do gênero Ele vai agora Pegando ali Toda a sua parte Econômica Na outra borda Ninguém fez pescas Somente aqui Para baixo Como a gente vai Conferindo na parte econômica O espanhol A civilização dos espanhóis Vai fazendo aqui O boom Já vai agora Erguendo finalmente Seu castelo O jogador argentino Nicob Deve auxiliar o brasileiro Ali na recuperação Econômica E militar Olha a quantidade De coisa aqui Do slam Aqui onde que vai morar O perigo Para o jogador brasileiro Contra o jogador Adversário Islam Isso aqui inclusive Para pegar Tem que ter muitos Conquistadores Vai ficar difícil Tem muita coisa aqui O brasileiro Vai ter problema Incluindo o próprio Jogador adversário Nicob Olha a pontuação Do Miguel 1.300 pontos Sofrendo 2x1 Violento Por parte Da dupla adversária Aqui agora O jogador Tentando fazer Recuperação Vai fazendo Uma formação Aberta Ali O jogador adversário Micrando muito Ali o slam Vai micrando Só perdeu Dois arqueiros Tem que ter Logicamente Cuidado ali O jogador Brasileiro Contra Os cross Do seu adversário E para encrencar Maias deve fazer O seu up Natural E buscar Fazer os plumados Neste game Vamos aqui conferindo Olha a situação Do brasileiro Miguel Que só perde Mais e mais Unidades militares Não Ele deveria ter feito Um muro Que ele não fez O acesso fácil A base do brasileiro Vai facilitando A vida da dupla adversária Unos Unos também Vai fazendo Uma estratégia Que compacta O bate Somente agora Clica para Castelage Vai fazer Logicamente Plumades Já vai Coletando pedra Com o intuito De buscar ali Os plumados O jogador Bate Vai ficando Mais complicada A situação Da dupla Brasileira E argentina Na partida Dois a zero Para eles Por enquanto Mas eles podem Correr o risco Aqui De sofrer A primeira derrota Vamos conferindo Aqui agora A micro Do jogador slam Que vai atravessando Toda a parte Do mapa Vamos conferir Se ele vai Localizar aqui Alguma coisa Com relação A pescas Ele vai Aqui erguendo Tem que ter Logicamente Uma micro Cautelosa Por parte Do jogador Nikov Cross ali Que tem Logicamente Balística Vai ficando Difícil A vida Do jogador Argentino Na parte Econômica Lá em cima Vamos conferir Agora Aquilo que eu Desconferiava E que iria acontecer O castelo Para cima Do jogador Brasileiro Ali Miguel Para cima Dele O castelo Demais Galera Vai ficar Difícil Agora Inclusive O Miguel Deu aquela Risadinha Básica Vai para Imperial O jogador Nikov Antes de todo Mundo Vamos conferir Como 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 que a gente Vai analisar O fechamento Dessa partida Aqui agora Novos Cross Por parte Do bate 2x1 Acontecendo Pesado Para cima Do argentino Deve buscar Naturalmente Ali os paladinos O jogador Argentino Nikov Vamos aqui Conferindo Clica O slam O slam Também Para imperial O brasileiro Fez ali A recepimento De recursos Por parte Do jogador Nikov 21 de pop Para o brasileiro Que sofre De todo lado Aqui Os ataques Difícil Perde mais um View Perdendo ali Ele deveria ter feito Esse muro Há muito tempo Ele ainda tem Todo o acesso Lá para cima Olha a quantidade De coisa Que o slam Que está Trazendo na base Vão Quase que Apavorando Tudo que pode Aqui para cima Do Nikov Que vai ficar 2x1 Olha ali A micro Muito bem feita Por parte Do jogador Slam Só que agora Foi ali Uma pancada Olhem só Ele falou ali Que está Pop 20 Você sabe Milagres Acontecem Fala ali O jogador Nikov Ele começa a rir Milagres Acontecem Vamos conferir Se acontece mais um Porque Os outros games A gente teve vitória Por parte do Nikov Muito forte Agora ele comentou ali Que milagres Acontecem Vamos ver se ele aguenta 2x1 Bate Slam No Rumble In the Jungle 31 de pop Vamos conferir aqui agora O ataque ali Na parte de Daquele gate O brasileiro Começa Forçar aqui Para cima Daquele castelo Do jogador De Unus O Islã Ele vai agora Elite Conquer Logicamente O jogador Nikov Fez aqui a pesca Ele fez a lição de casa Toda a dupla Agora Mais ou menos Organizada Na parte econômica Vai restar agora Para o Unus Da Nikara Contra espanhóis Na Imperial Vamos conferindo Como é que vai funcionando O Miguel O Miguel Tem da Feudal Está bem atrás A gente sabe que espanhóis Aqui é uma civilização Que briga forte Na era imperial Vamos conferindo agora A queda Do castelo Do Unus Agora Mais tentativa Que vai batendo ali Naquele setor Vamos conferindo aqui agora Os unidades militares ali Que já são elites Por parte do jogador Argentino Nikov Vai aqui Mais firme Mais forte Para cima Do Unus A gente vai aqui Conferindo agora Todo o esquema de micro O objetivo é de pegar Aqueles castelos Vamos conferir O segundo castelo Do Unus Vai cair galera Impressionante Como vai o Argentina Aqui para cima Só que ele vai perder As três trebuchets Boa jogada Luiz Leis Segurou ali De forma importante Mas vai tentando Aqui como que pode Vamos aqui analisar Agora o brasileiro Tentando lá Segurar ainda Ali o muro Do Maias A gente sabe que Maias É pesado na Imperial Logicamente que o Bati Já vai chegando Vai fazer elite plumado Vai dificultar mais A vida da equipe A adversária Nikov E o jogador Miguel A gente vai vendo aqui Agora aquela travada Para não perder aqui O ritmo Vamos conferindo agora A chegada De Hans Aqui para cima Do Unus Vai segurando como pode Ali O jogador Slum Não tem o que fazer Galera 2x1 Já estava virtual A derrota O muro E a tentativa Logicamente de Castelage Por partir do Nikov Afundou o brasileiro Miguel Neste game 2x1 Então é isso aí Caso tenham gostado do vídeo Comentem Deem like E até a próxima Tchau 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 Tchau